Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Jalles do Dr. Pixel do Hospital da Mulher da Unicamp. Hoje eu vou mostrar para vocês um caso interessante em que ilustra a importância de fazer a radiologia convencional, de fazer a técnica padrão na avaliação de calcificações mamográficas. Nesse caso, a paciente foi encaminhada com um grupamento suspeito de calcificações na mamografia. Ela foi encaminhada para que realizássemos a biópsia guiada por estetaxia. Mas ao analisar o caso com a radiologia convencional, a avaliação das calcificações nas duas incidências, principalmente complementadas com a mamificação, foi suficiente para que nós pudéssemos reclassificar o achado, não como suspeito, mas como achado tipicamente benigno, birradis 2. Espero que seja um caso interessante para vocês também. Um abraço e até o próximo. O caso de hoje é esse. Uma senhora por volta dos 50 anos encaminhada por um grupamento de calcificações suspeitas numa mamografia realizada em outro serviço, na mama esquerda. Aqui estão as incidências médio-lateral oblíquas, direita e esquerda. Veja que realmente aqui, aparentemente, há dois grupamentos de calcificações que nessa magnificação é difícil avaliar a morfologia. Bom, o primeiro procedimento foi avaliar a incidência crano-caudal, já disponível no rastreamento. E naquela distância da papila, nós só encontramos calcificações aqui imediatamente projetadas sobre a pele, sugerindo, na verdade, que sejam calcificações cutâneas. Mas nessa incidência convencional, não foi possível avaliar da forma mais adequada o segundo grupamento, nem a morfologia das calcificações. Aqui é o que acontece quando ampliamos digitalmente a incidência médio-lateral oblíqua. Nós ampliamos a imagem originalmente adquirida, que já é um auxílio importante que a tecnologia digital nos trouxe, em que é possível sugerir que as calcificações, na verdade, são redondas ou pontiformes, e talvez essa tenha até o centro radiolucente. A morfologia, principalmente dessa calcificação aqui, já faz no pensar, não garantir, mas pensar que talvez sejam calcificações cutâneas. E para deixar mais seguro esse diagnóstico, fizemos uma magnificação da incidência crano-caudal, que é a incidência onde estava mais clara a topografia, provavelmente cutânea, das calcificações. Então, nessa vez, no lugar de ampliarmos a imagem digital, nós fazemos uma nova incidência, na qual a mama é distanciada do receptor, dessa forma, ampliando de forma física as calcificações. Com a magnificação propriamente dita, nós vimos mais calcificações e conseguimos avaliar melhor a sua morfologia, como aconteceu nesse caso. Com a técnica da magnificação, foi possível identificar o segundo grupamento. Na verdade, nós vimos que havia ainda mais calcificações cutâneas aqui sem formar grupamentos, mas aqui os dois grupamentos inicialmente suspeitos na incidência médio lateral oblíqua passaram a achados benignos na incidência crano-caudal com magnificação, para os quais não foi necessária a biópsia. Por esse vídeo era isso. Um abraço e até o próximo!